Nesse exato momento, cada bloco vai ter dois minutos e meia para discorrer sobre os assuntos que foram trazidos aqui ao plenário da Câmara. Primeiramente, o bloco do líder Nilton Santos. Senhor presidente, do meu bloco, a vereadora faz questão de falar, a vereadora Constância. A vereadora Constância só tem dois minutos e meia para discorrer sobre os três assuntos, ou qualquer um deles. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a Lívia. Quero cumprimentar a Lívia, cumprimentar a todos que estão aqui, junto com a Lívia. Porque com isso, eu fico a pensar. Vamos falar sobre acessibilidade. Porque eu não consigo falar apenas do surdo. Eu acho que a gente tem que falar de um modo geral. E ela citou bem aqui. Ela precisa de profissionais. Ela quer profissionais. Dando a oportunidade de ter uma acessibilidade em qualquer lugar. E muitas vezes eu acho que a gente esquece o quanto é difícil para nós que ouvimos bem imaginar o que passa uma pessoa com qualquer tipo de deficiência. E principalmente o deficiente auditivo. A dificuldade que essas pessoas têm. E eu gostaria de aproveitar, Lívia, esse momento e dizer que o senhor prefeito disse que ele colocaria na prefeitura dois elevadores. E que pelo menos um estaria nos primeiros seis meses. E nós não temos nem licitação para isso. Nós temos um problema muito sério com a questão dos ônibus. É um outro tema que eu venho falando muito. A questão do deficiente. Essa gestão não está tendo um olhar voltado para o deficiente. Então, muito obrigada por essa fala. Para você deixar claro para nós que nós precisamos, vereadores, lutar mais pelos deficientes da nossa cidade. Nós precisamos que o poder público tenha um olhar voltado para vocês. Trabalhei oito anos e sei o quanto é difícil para vocês. Aceite aqui meu agradecimento por estarem aqui hoje. E saiba que eu estarei sempre com você. Estou vendo aqui a Carol. Parabéns também. Estejamos todos os vereadores voltados para um olhar deficiente na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos que estão aqui me ouvindo. Muito obrigada. A líder agora é Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, em especial Lívia Itamires. Itamires. Gostaria também de saudar a Michele que acompanha. Não sei se a Tainara está aí. Não está pessoal que acompanha, que eu conheci, que eu tive a honra de trabalhar no Senac com essas meninas. Muitas vezes as pessoas perguntam, até o meu colega estava aqui e falou, mas você sabe Libras também? Falei, quisera saber muito Libras e estar a ponto de estar aí na militância enquanto intérprete. Mas, infelizmente, eu tive um pouco contato. Mas, aprender Libras é só você conviver com as pessoas e se permitir fazer a inclusão fática da pessoa com deficiência. Porque sempre essas pessoas querem se comunicar e elas nos ajudam e nos auxiliam e têm uma paciência gigante. Eu me sinto muito honrada porque o meu sinal, quando eu vim trabalhar na Câmara, não tiveram que me dar um sinal, porque as meninas já tinham me dado esse sinal, dada a nossa convivência. Agradecer, porque elas sempre me ajudaram muito. Minha dissertação no meu trabalho acadêmico foi sobre pessoa com deficiência. A Tamires, no primeiro mês que eu fui eleita, me procurou. Nós buscamos traçar um paralelo da lei federal com a legislação municipal para tentar buscar essa acessibilidade, não só para a pessoa surda, mas também para as pessoas com deficiência de uma forma geral. Essa inclusão fática, não a segregação, que é buscar as pessoas com deficiência e colocar num cantinho lá. Não, elas precisam estar incluídas faticamente, participar da sociedade, participar do banco, ter essa autonomia de fazer aquilo que toda e qualquer pessoa pode fazer, que apenas não consegue em virtude de ter a limitação naquele ponto. Então, gostaria de parabenizar todos que estão na luta. Estou identificando outros surdos também. Sempre corrija a nomenclatura quando as pessoas falam de surdo e mudo, que eu sei que vocês detestam, tem que começar o respeito pela nomenclatura, pessoa com deficiência, porque vocês não são portadores de nada. Então, aos poucos, a gente vai mudando a cultura das pessoas, vai mostrando o que é lidar com esse tipo de deficiência e os mecanismos de acessibilidade para que vocês se equiparem a todos nós. E nós tentamos nos equiparar a vocês. Muito obrigada, muito obrigada por tudo. Líder do bloco do PR, Toninho Franco. Eu indico o vereador Amir Dolanches. Boa noite a todos. Agradecer a presença da Lívia aqui e de todo esse pessoal que, durante o começo do meu mandato, nesses nove meses aqui, eu recebi o pessoal da Casa dos Conselhos e aprendi mais uma. Não existe, existe sim o surdo, mas o mudo não, porque ele produz som. E nós tivemos um projeto de lei aqui, aprovado na Casa, para filmes nacionais e desenhos tenham legenda. Importante a acessibilidade deles com essa dificuldade que eles têm. Eles vão e não conseguem entender o que está se passando, tanto no desenho como no filme. Conte com o meu apoio no que vocês precisarem e parabéns pelo trabalho. vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Queria agradecer ao professor Braia, que veio aí. Eu me dispus a fazer o dia da informática, então vou estar protocolando nessa casa o dia da informática. Queria dizer ao Gilberto, muito bem colocado, Gilberto. Aquilo que você falou, que a criança não entende, da rede de ensino municipal, que 21% apenas entende, foi estudo que essa casa fez. Um estudo que foi lá na Comissão de Educação. Então as crianças não entendem, só 21% entende o que está escrito. E as crianças, então, entendem sobre ideologia de gênero. Então não podemos concordar com isso. As nossas crianças não vai ser massa de manobra de partido nenhum. Obrigado, Gilberto, pela sua palavra. E a... como que ela chama, Carol? Lívia. A Lívia, eu quero dizer, muito obrigado por ter vindo. Porque nós temos os atentados para isso. A pessoa com deficiência, nós temos discutido muito na comissão, na qual a vereadora Carol faz parte. E fica aqui o convite para vocês virem até a comissão. para falar das necessidades de vocês, que é a comissão como pessoa com deficiência, que é Direitos Humanos, que está junto, as duas. E é muito oportuno que no começo do ano, eu e alguns vereadores, nós passamos por algumas dificuldades. E é só sentindo na pele que realmente a gente sabe da necessidade das pessoas. Lívia, eu queria que a Lívia olhasse para mim agora, um pouquinho. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.